Música Galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, viu? Vamos continuando então as nossas aulas de literatura, ok? Essa semaninha gostaria muito de começar reavivando na nossa memória, algo que o livro nos trouxe novamente, né? Que é a respeito dos gêneros literários. Só que agora a gente vai colocar em prática. A gente tinha falado muito sobre conceitos, as explicações em si, né? Vocês fizeram anotações a respeito disso, mas em nenhum momento a gente chegou a fazer atividade sobre. Então a primeira dica que eu te dou é, pega o seu livro e isso aqui, ó. O marca-texto hoje vai te ajudar pra caramba. Por quê? Eu coloquei aqui nos slides trechos, páginas específicas do seu livro que vai te ajudar bastante, porque é um conteúdo muito específico que cai muito no Paz. Entendeu? Então assim, é de suma importância que você vá pra hora da sua prova com todos os conceitos em mente, sabendo colocar em prática e hoje é o que a gente vai fazer aqui, tá certo? Então a primeira dica que eu te dou é, nós vamos sim relembrar os gêneros literários. Só que hoje, além de relembrar, a gente vai colocar isso em prática, fechou? Então, pega livro, marca texto e vem comigo. Bora! Primeira coisa, a nossa aulinha. Vamos à aula 5, hein? Muito bom! Abre na página 186. Cara, já começamos o capítulo com essa imagem aí icônica, né? A gente tá falando de uma tela do Frederic. Cara, essa tela aí é uma reprodução da obra-prima de Romeo e Julieta, de William Shakespeare. E aí eu te pergunto, pergunta inicial da aula. Você lembra sobre a história de Romeo e Julieta, clássico dos clássicos da literatura mundial? E aí, se eu te perguntasse agora pessoalmente, o que você me diria? Reconta a história pra mim, reconta a história pra quem tá aí do seu lado, bora? Romeo e Julieta. Todo mundo sabe, por exemplo, daquela velha sobremesa que nós temos, né? Que é a goiabada com o queijo, por exemplo. Mas de onde veio isso? Porque também é um clássico de uma sobremesa, né? Mas não é à toa. É uma combinação perfeita. E vem aí, ó, da nossa amada literatura. E eu vou relembrar a história que eu passei agora, porque vai ter muito sentido pra nossa aula de hoje. Cara, a gente tá falando de um cara absurdamente incrível, que é o Shakespeare, né? E aí ele colocou uma das suas obras mais marcantes. E isso não é uma obra marcante apenas pra época. É atemporal. A gente tá falando de uma obra-prima que vem sendo colocada nos palcos, por exemplo. Sendo atuada há séculos, né? Então, o que eu te falo é... É uma tragédia. A história em si é uma tragédia. A gente tá falando de um amor impossível, né? De um casal que, acima de tudo, nós tínhamos duas famílias rivais. A família do Romeu contra a da Julieta. Só que não é uma rivalidade surgida quando eles nasceram. Não, a gente tá falando de uma rivalidade que foi passada de geração pra geração. Então, assim, eles nasceram em meio a toda essa situação, certo? E aí nós tínhamos, então, a família Montéquio, que era a família do Romeu, e a família Capuleto, que é a família da Julieta, né? E elas cultivavam um ódio irracional, cara. Irracional. Pesadíssimo, certo? E o problema maior é que isso comprometia a paz de todo mundo ao redor. Não era simplesmente da família, mas de um modo muito geral, certo? Por quê? Porque eram famílias importantes pra época, tudo bem? A gente tá falando de riquezas, e assim, quando a gente trabalha o pensamento de que essas duas personagens, o ato de se encontrarem, né? Porque foi em um baile, e o baile de uma nobreza e tudo mais, e eles se encontraram, um baile de máscaras e tal, e, gente, foi amor à primeira vista, né? Tava escrito no destino dos dois esse encontro. E aí eles, então, se apaixonaram, tentaram viver esse amor da maneira deles, só que é interessante porque, em um primeiro ato, ao se apaixonarem, ao se entreolharem e tudo mais, eles nem sonhavam, né? Quem era o fulano, quem era a ciclana, ninguém nem imaginava. Então, assim, a partir do momento que ela, então, Julieta, soube quem era o Romeu, no final das contas, né? Que aquele dali fazia parte da tão famosa família, que ninguém podia citar nem o nome dentro de casa, ela ficou decepcionada, arrasada. E, assim, é uma obra muito bonita quando a gente fala sobre a forma como um fala do outro, os termos, as frases, sabe? São frases lindas de amor que um fala pro outro. E aí, né, a gente tá falando de uma época em que a família sempre prometia o filho pra uma outra família, né? Pra casar com a fulana e a fulaninha aqui pra casar com o ciclano, certo? E isso não foi diferente pra eles, não. Então, cada um já estava prometido pra uma outra pessoa. E eles, então, tentaram de formas que esse casamento arranjado, né, das famílias e tal, não desse certo. E aí foi, então, que acontece milhares de coisas na obra e a Julieta tem a grande ideia de tomar um veneno específico, né, que um freio havia dado, que era, entre aspas, uma morte falsa, né? Todos achariam que ela havia morrido. E aí, perante a situação em si, ela poderia voltar depois de algumas horas e fugir do local, né? E aí viveria a história de amor com o Romeu. O problema é que chegou nos ouvidos do Romeu que ela havia morrido. E aí ele, então, vai pro lugar, verifica lá que a amada está sem pulsação, ou seja, entre aspas, está morta mesmo. E ele fica desesperado e ele, então, né, se declara pra ela naquele momento totalmente triste e diz que se ela, né, se ela, o grande amor da vida dele está morta, ele não tem mais nem o porquê de viver nessa vida. E ele, então, enfia um punhal e se mata. Ela, então, depois de algumas horas, acorda e se depara com o amado morto. Olha que situação, meu amigo! E ela entra em desespero perante a tudo isso e se mata com o mesmo punhal. Olha a tragédia produzida aí, hein, amigo? É, é isso mesmo. A gente está falando de gêneros literários. E o nosso querido Shakespeare foi um rei pra essa produção. Então, te lembrei um pouquinho da história. Ficou curioso pra saber em detalhes? Pega a obra, aproveita seu tempo livre. Vai fazer uma leiturinha, hein? Tem disponível em um monte de lugar confiável na internet. Eu e Julieta, vamos lá! Prólogo. Entra o coro. Primeira coisa que você deve estar se perguntando, né? O que é coro? Pessoal, eu já te adianto que o coro, ele é composto por um grupo de pessoas que narravam, contavam, cantavam e comentavam as ações dramáticas em cena. Tudo bem? E nesse espetáculo aí, chamado Romeu e Julieta, o coro teve um papel importantíssimo. Tá bom? E eu continuo. Duas casas iguais em seu valor, em Verona, que a nossa cena ostenta, brigam de novo com velho rancor, pondo guerra civil em mão sangrenta. Dois fatais ventres desses inimigos, nasce com má estrela, um par de amantes. E aí ele vem falando sobre a obra-prima, né? Ao lado ele colocou o seguinte. O prólogo em uma peça de teatro é uma cena inicial na qual são anunciados elementos elucidativos sobre a trama que irá se desenrolar. No prólogo em questão, apesar de o primeiro verso sugerir a igualdade das duas casas, que representam as famílias rivais Capuleto e Montéquio, o enredo é marcado por muitos contrastes. A história é marcada por contrastes. Quais são evidenciados nesses versinhos que ele mostrou pra gente? Os contrastes evidenciados, ok? A próxima. O fato de a história ser apresentada em versos prejudicou o seu entendimento? Se ela fosse retratada em prosa, seria mais fácil pra você? Coloca pra gente. Bora lá. Página 189. Pega o seu marca-texto e já grifa. Eu retirei pontos importantíssimos pra gente fazer a nossa revisão, tá certo? E retirei das próprias páginas do seu livro. Então, página 189. Ele trouxe pra gente os conceitos de gêneros literários. Então, pega o marca-texto e bora começar. A divisão dos textos literários em diferentes gêneros, nós temos lá, remonta à Grécia Antiga, aos estudos de Platão e Aristóteles. Cara, a gente tá falando de duas figuras incríveis quando a gente trabalha com teorias, certo? Então, bora lá. Quando a literatura era escrita somente em versos e sobrevivia pela memorização, né? Temos a mímese também. Segundo esses filósofos, seria possível identificar três gêneros considerados mais ou menos estáveis. Um mais ligado ao pensamento, outro mais sentimento ou à vontade, certo? É certo que não há gêneros puros. O que que é isso? Não há gêneros puros? Gente, eles vão se entrelaçando. Alguns possuem traços dos outros mais fortificados, ok? E aí nós temos, então, três gêneros, sendo o épico, o lírico e o dramático. Cara, a primeira coisa que você precisa começar a pensar é o seguinte. Você já sabe sobre os três gêneros literários. Você sabe disso, eu tenho certeza. E aí se eu te perguntasse agora, o gênero literário épico, ele nasceu para ser o quê? O épico nasceu para ser narrado. O lírico nasceu para ser declamado. E o dramático nasceu para ser encenado. Então, tudo isso que a gente for relembrando agora vai fazer muito sentido para essa primeira página, fechou? Olha lá, 190 gêneros dramáticos. Eu amei essa tabelinha que eles fizeram aí no seu livro. Eu adorei. Por quê? Porque ele vem mostrando para a gente que dentro do dramático existe a tragédia e existe a comédia. Gente, isso tudo dentro do gênero dramático, ok? E aí ele colocou assim, ó, o gênero dramático corresponde aos textos dialogados. Por isso, quando eu viro para você e falo assim, gente, o gênero dramático nasceu para ser encenado. É exatamente por isso, para ser um drama, há uma encenação, há uma reprodução do quê? Do clímax, dos momentos específicos. Você precisa lá de um enredo, você precisa... O enredo é a história em si, você precisa dos personagens, você precisa da direção para montar essa história. Então, tá aí a explicação disso. E aí ele colocou lá a tragédia, tom sério, solene e elevado. Tema nobre, em que os protagonistas enfrentam desgraças, ou seja, problemas, né? Você tem uma linguagem formal mais reduzcada, começa em equilíbrio e termina com a própria tragédia. Você tem lá personagens nobres que sofrem com a ação do destino. E olha lá, a comédia é um tom ridículo, é cômico, risível. Tema do cotidiano, em que satirizam, debocham, debocham mesmo, do cotidiano, dos próprios seres humanos, dos defeitos humanos. Olha lá embaixo. Começa com situações complicadas e termina em equilíbrio. Personagens são caricaturados mesmo, né? A gente tá falando de algo que é pra trazer o humor da situação, tudo bem? Então, vamos passando. Olha o gênero lírico que eu tanto gosto. Eu falei pra você que o lírico, ele nasceu pra ser declamado. Quando eu já te falo isso, já te vem em mente o quê? Vários poemas, né? E o poema em si? O poema, ele nasceu pra trabalhar com o lirismo. O que é o lirismo? É o sentimento que os autores, que os poetas colocam nos próprios poemas. Então, vamos lá. A gente tá falando de um lirismo, de um poema que ele, automaticamente, ele é dividido em versos e estrofes. Verso e estrofe. Valéria, eu não lembro o que é verso. Verso é cada linha do meu poema e estrofe. O conjunto dos versos. E eu coloquei aí, ó, bora. O gênero lírico reserva-se aos textos organizados em versos, geralmente preocupado em expressar, traduzir sentimentos, despertar emoções. Seu nome provém de lira, instrumento musical, né? No poema lírico, não há narrador. Há um eu lírico. Olha isso daí, ó. Passei meu marca-texto. Cara, olha isso. Ele disse que não há um narrador, há o eu lírico. Há um sentimento que é colocado no papel. Cabou. E aí, você tem embaixo. Versos, estrofes, métricas. Tudo isso, eu sei que você lembra. Dá uma lidinha com calma. Passa a sua página, por gentileza. Bora. Agora, página 193. 193, tem gente que adora esse gênero. O épico. E aí, a primeira coisa que eu te peço é, aproveite esse seu tempinho pra assistir filmes épicos. Cara, você tem um monte. Você tem desde Aquiles aí, né? A Guerra de Troia. Você tem Ulisses. Você tem grandes feitos históricos com grandes heróis. Então, tem gente que se amarra nesses filmes. Aproveita o tempo. Super dica pra você, hein? Olha lá. O gênero épico nasceu com as epopeias. Lembra? Épico, epopeia. Então, epopeia grande feito. Nas antiguidades clássicas, as maiorias, né? As maiores epopeias foram Ilíada e Odisseia. Atribuídas a Homero, ambas ambientadas na Guerra de Troia. Isso mesmo. E aí, você tem a questão da Helena, né? Do rapto de Helena, transformando tudo numa guerra. E aí, continua. Tudo isso, né? O gênero em si, o épico, ele nasceu pra ser narrado. Ele é contado por um narrador, literalmente. Então, acima de tudo, quando a gente produz um grande feito histórico e heróico, é pra ele ser recontado, narrado pra outras pessoas. Então, é a explicação. Termina a sua leiturinha dessa página e abre lá na 194, bora? Na 194, aplicando conhecimentos, isso mesmo. Ele colocou pra gente assim. O trecho a seguir é parte de uma adaptação regionalizada, né? E eu amo esse cara aqui, Ariano Suassuna, super inteligente. Ele pegou a obra primordial, que foi o quê? Romeu e Julieta, e jogou pra cá de uma forma bem mais engraçadinha, né? Olha lá. Quaderno. A filha de Capuleto, a formosa Julieta, dançava com um rapaz que vestia roupa preta. Tinha ao seio, por enfeite, um cacho de violetas. Romeu. Meu Deus, estou encantado com aquela... com toda aquela beleza. Aquela moça parece uma fada, uma princesa. Uma fada, uma princesa. Mercúcio. Quem é aquela? Quem é aquela lindeza? Mercúcio. É a filha de Capuleto. O leque que ela trazia caiu de sua bela mão, quando há pouco se movia. E aí ele dá uma continuidade de uma forma mais leve pra história, ok? E aí, vamos lá. A primeira questão, ele disse assim. A sequência da ação dramática constitui-se em exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho, ok? Agora responda. A qual desses momentos corresponde a cena apresentada? Dentre tais termos, qual representa aquela cena? Coloca pra mim. Próxima. Que marcas do gênero dramático podem ser identificadas no trecho? Lembrando, dramático nasceu pra ser encenado. Então, presta atenção na sua resposta. Olha a próxima. Que características dos gêneros lírico e épico estão presentes? Beleza, Valéria. O dramático nasceu pra ser encenado. O lírico nasceu pra ser declamado. O épico nasceu pra ser narrado. Vamos colocando aí as características que você vai retirar do poema, ok? No gênero dramático, o narrador é dispensado, ok? O narrador é dispensado. Ariano Suassuna, entretanto, manteve essa voz no texto. Marque no texto, né, o trecho que confirma tal estratégia. Onde é que tá inserido aí pra gente tal narradorzinho? Que efeito o dramaturgo constrói ao manter essa voz? Qual é o efeito que ele consegue trazer pra gente quando ele ainda deixa inserido aí um narrador, hum? Três. Ariano Suassuna é um autor reconhecido por articular aspectos da cultura erudita e popular. A escolha pelo tema Romeo e Julieta comprova essa erudição. Já a forma com que desenvolveu seu trabalho revela uma abordagem popular. E aí você tem dois trechos aqui, olha só. Eu peço que você dê continuidade, fazendo também, além das discursivas, as questões objetivas. Qualquer dúvida você coloca pra mim aqui nos comentários e eu já tiro ela, tudo bem? Pessoal, foi um prazer imenso, tá bom? Um grande abraço pra você. Até a próxima aula.